Olá, sou o Rei Chaque, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul. O feriado da Proclamação da República iniciará nesta quinta-feira, dia 14, se encerrará domingo, dia 17, e a PRF mais uma vez não medirá esforços para garantir uma viagem com segurança àquelas pessoas que estão se deslocando pela estrada. Direcionaremos com reforço de efetivo as ações de fiscalização nos trechos mais críticos visando coibir aquelas condutas que mais causam os acidentes graves, tais como a ultrapassagem indevida, a direção sob o efeito de álcool e a falta de atenção. Também desenvolveremos as ações de educação para o trânsito, utilizando o nosso ônibus multimissão, operação voltada à conscientização dos motoristas. No mesmo período do ano passado, sete pessoas lamentavelmente perderam a vida em acidente nas rodovias federais gaúchas. Nesse ano, então, pedimos aos condutores que dirijam de forma consciente, que respeitem a sinalização e, principalmente, as leis de trânsito. Desejamos a todos um excelente feriado e, se precisarem da PRF, o nosso número de emergência é o 191.